No episódio anterior, Bruno e Tails trouxeram um panda para casa. E aí, mineradores bingoludos? Hoje... Desculpa, eu precisava começar assim. Hoje, eu preciso dizer que eu errei. Eu errei com esse ser lindo e bela para aqui do meu lado, Tails. Ai, que bonitinho. Ai, que coisa mais fofa que você é, Tails. Você é tão bonitinho. Ai, Tails, você tentou fazer um carinho. Sem querer, você me acertou, né, Tails? Sim, sim. Ai, eu sei. Nossa, o Tails é tão fofinho, tão bonitinho. Gente, sério. Nos últimos episódios, o que eu mais vejo é gente me atacando. Me atacando mesmo. Falando que eu sou cruel, grosso, injusto. Que eu fico matando o Tails. Caraca. Eu que ouvi você. Eu tô com metade da minha vida. Não, 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 não. Não, não, não. Eu vou morrer. Ah, tu ia roubar a minha espada? Nossa, eu não ia, eu não ia. Que é maldade. Que é isso, que é aquilo. Preciso falar uma coisa para vocês. É tudo brincadeira. Tudo parte do show. É tudo combinado, tá? O YouTube é combinado. Se você não sabe, é combinado. A gente combina. É tudo combinado. Então, da mesma forma que no começo falavam... Nossa, mas o Felipe Judi é muito do Bruno. Gente, se em algum momento o Tails se sentisse incomodado com isso, ele ia falar comigo e eu ia falar, beleza. Só que o que acontece? Eu não tava com tempo pra parar pra ler os comentários da saga. Então eu não tinha lido os comentários da saga. Ninguém tinha me falado o quanto que vocês estavam com ódio mortal de mim. Então hoje, pra me redimir com o Tails e com vocês, o episódio é sobre ele. E ele vai ter 10 desejos realizados dentro do Minecraft. Não importa o que que ele queira. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser, eu vou fazer acontecer dentro do Minecraft. Claro, dentro das nossas possibilidades. Se você falar comigo agora, mata o Ender Dragon, eu não vou ter como. Ah, aqui é riscando da lista. Mas desde que eu consiga fisicamente, nesse momento, o jogo fazer, eu vou realizar para pedir desculpas ao Tails. Ok, Tails? Ai, meu Deus. Tudo certo? Ok. Tudo. Ok. Vamos ver. Ah, e lembrando, essa lista foi completamente feita pelo Tails. Então, ele, eu não sei. Isso não é armado, como eu falei no começo. Eu realmente não sei. Eu falei, Tails, faz coisas que as pessoas se sintam vingadas por vocês, já que o próprio tá cagando. Começamos bem já. Beleza. Já que o próprio tá cagando, tá? Então quem se incomoda são vocês e vocês têm que se sentir realizados. Então, vamos lá. Vamos começar. Oh, amo. Qual é o seu primeiro desejo? Por favor, fique de joelhos, por favor. Isso, muito bem. Eu tô de joelhos? É, não, é o suficiente. Ok. É que essa cena tá um pouco esquisita. Ok, é verdade. Obrigado. Obrigado. Tudo bem. Obrigado. Obrigado. O primeiro desejo da minha lista é para poder irmos atrás de um cachorro, para poder domá-lo para mim. Eu me sinto solitário nesse mundo, quando você não está. Ok. Desejo. Ninguém vai entender essa referência. Concedido. É, absoluto. Vamos buscar. O Tails falou L e ele não tá nem vendo. Então tem osso aí? Oh, amo. Eu tenho, eu tenho. Me preparei pra isso. Venha. Beleza. Eu vou te seguir, aonde quer que vá. Precisamos dos nossos cavalos? Oh, amo. Eu acho que sim. Eu acho que sim, mas eu quero ir no seu cavalo dessa vez. Tudo bem. Oh, amo. Eu posso ir no seu cavalo? Pode, pode. Sinta-se livre. Vamos comigo, youtube.com.br. Hey, Tails. Isso, obrigado por falar o nome dele. Você não precisa me chamar de amo, tá? Ok. De que eu te chamo? De Tails mesmo, esse é o meu nome. Ok, mestre Tails. Localizei um lobo. Achou já? Louco, pelo menos o rabito dele. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Ah, eu tô vendo um aqui também. Cadê você? Aqui. Cadê tu? Tem pra ir também? Ah, achei, achei. Por que a gente foi tão longe pra pegar lobo? Você aqui atrás nascia. Eu achei que ia demorar um pouquinho mais, mas tudo bem. Mestre Tails, onde está você? Eu não consigo te localizar. Eu tô indo atrás de você, você tá dando volta. A gente tá aqui. Ai, obrigado, mestre Tails. Você quer que... O que que eu faço, mestre Tails? Eu não posso domá-lo para você. Tudo bem. Não, eu domo. Eu tenho osso aqui comigo. Perfeito. Vamos lá, amiguinho. Quer que eu desça do cavalo, mestre Tails? Não, pode ficar aí. Não se preocupa, não. Ok. Ai, cara, eu tô amando isso daqui. Vamos lá. Oh, de primeira? Caramba, hoje é meu dia mesmo. Ih, ele já tá te atacando. Mestre Tails. Eu nem te bati. Eu nem te bati. Como assim? Ué. Eu nem te bati. Ele sente o meu ódio. Mas ele tá tomando dentro de uma soma madura. Foi porque você me deu o soco lá no começo. Será que é isso? Ah, eu não. Caramba, mestre. Não, eu não. Ô, mestre Tails, mas ele não está atacando o cavalo? Não, não. Ele está atacando você. Ah, ok. Porque você é muito forte e não toma dano. Ah, pera. Agora sim. Vamos lá, amigão. Ok. Acaba com ele. Mas o teu cavalo, mestre Tails? É verdade, você vai ter que voltar aqui. Ok. Sim, senhor. O que eu faço com o teu cachorro que quer arrancar minha alma fora? Você pode fugir dele com o cavalo. Posso? Pode fugir, sinta-se livre. Ele não vai parar de seguir. Ok, mestre Tails, estou fugindo. Eu vi um dano aí sendo tomado pelo meu cavalo. Só se foi do teu lobo, mestre Tails, porque eu não caí com ele. Uhum, sei. Eu vi umas frutas ali no chão. Ah, pode ter sido isso, mestre Tails. Perdão, foi um erro meu. Tudo bem, tudo bem. Vamos voltar para o celeiro agora. Não temos mais que usar os cavalos. Não temos mais? Eu posso guardá-lo? Pode, pode. Obrigado por... Mas... Obrigado por servir a sua... Eu quero que o meu cavalo fique no lugar com feno, por favor. Sim, senhor. Pode parar já, amigão. Pode parar já, amigão. Obrigado por servir ao seu propósito. youtube.com.br É um prazer, é um prazer. Fazer um carinho, você posso? Não, acabou, acabou. Eu posso fazer carinho nele? Pode, pode. Não quero não. Ele gosta de carinho no focinho. Ele não está aceitando o meu carinho. Como é que a gente vai chamar ele? Você decide. Ok, Tails, o que eu faço agora? Tá legal. Já temos o cachorro. Eu posso te chamar de Tails apenas? Pode, por favor. É bem mais confortável para mim. Obrigado, Tails. Eu vou deixar meu cachorro ali, depois eu preciso dar um nome para ele em outro episódio. Sim, senhor. Agora. Sim, senhor. Acho que a gente devia dormir porque é melhor a gente ficar de dia. Sim, senhor. Mas isso conta como um desejo? Não, não, não. Só para ficar de dia, pô. Ok. Você vai dormir do meu lado? Sim. Mas isso não conta como um desejo, tá legal? Eu espero muito que não. Tá legal. Ok. O meu próximo desejo, na verdade, é porque eu sinto que você tem um arco muito bom e tudo mais. Você tem um Finitron. Eu não tenho um arco tão bom assim, então eu acho que para compensar eu preciso pelo menos ter uma mira boa. Aham. E para isso eu preciso treinar um pouco a minha mira. Então eu preparei uma coisa para você. Ok. Eu pensei que ele ia pedir meu arco. Não, não, não. Não quero o seu arco. Pode ficar com ele. Mas está vendo aquela árvore ali? Aham. Qual? Aquela dali onde tem a placa? Isso, isso. É a árvore de maçã. Eu preciso que você fique parado em frente a ela. Ok. Porque eu vou treinar a minha mira. Você pode... Não, não. O que você está fazendo? Nada. Ok. Nada. Tá legal. Agora sim, eu vou treinar a minha mira aqui, tá? Não se preocupe. Eu já treinei muito a minha mira antes, então... Ok. Eu acho que se eu acertar a maçã é tipo 100%, praticamente. Ok. Eu estou a level 70. Não se preocupa, Bruno. Não se preocupa. Tá legal, então. Tá pronto? Uhum. É, eu só tenho um problema. O pessoal vai ver na minha tela que o sol está batendo bem na minha cara agora. Então talvez eu tenha alguma dificuldade de enxergar. Mas vamos lá. Só virar um pouco pra cima. Eu vou... Não, eu já estou mirando ali na maçã. É... Se prepara. Não respira. Cuidado. Eu vou... Eu vou atirar qualquer... Eita, caramba. Foi mal. Foi o sol. Foi o sol. Foi o sol que... Aham. É, calma. Eu vou acertar a maçã agora. Calma. É... Aqui. Aqui. Não, calma. Legal. Eu preciso realmente focar na maçã agora. Isso. É só um pouco... Um pouco... 30 centímetros pra cima. Tá, calma. Agora vai. Eu vou conseguir. Ai, caramba. Minha mão está escorregando do arco. Droga. Não tem problema. Você é perfeito. Não, está tudo bem aí? Você está aguentando? Eu estou. Estou bem. Não, tudo bem. Então, ótimo. Ótimo. É, eu vou... Calma. Para não correr risco nenhum... Sai daí. Sai daí. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos... Só pra você ver. Olha. Eu estava acertando antes tudo de boa. Olha pra maçã. Eu estava acertando ela normalmente quando eu estava treinando, olha. Então, eu não sei por que não está funcionando mais agora. Ué. Mas antes eu estava acertando ela sempre, está vendo? Estava indo bem no teste. Eu estava tentando acertar ela e... Sei lá. Entendi. Eu acho que o senhor está errando um pouquinho. Está mirando um pouquinho pra direita demais. Ah, é? Eu acho que eu preciso... Eu preciso de um arco melhor, então, pra compensar. Eu vou fazer um encantamento nele mesmo depois. Tudo bem. Se eu acertar uma flecha, pelo menos, já é bom. Está com o teu desejo realizado, senhor? Calma. Ai, eita, caramba. Pronto. Agora eu estou. Ai, ok. Ótimo. Deixa eu comer mais um pouquinho que o meu estômago já está explodindo aqui. Sendo que eu comi. Ok, senhor. Qual o próximo desejo? É, então... Sabe esses equipamentos que você tirou? Por favor. Passa pra cá. O senhor quer meus equipamentos? É, não. É rapidinho. Só pra eu ver uma coisa. Ok. Mas só os que eu tirei? Não, tudo, tudo. Todos os meus equipamentos? Sim, sim, sim. Tudo que você tem aí. Isso, obrigado. Careta. Machado. O Infinitron. Não esquece do Infinitron, por favor. Eu também quero o Infinitron. Infinitron? Sim, 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 sim. É, porque eu vi que minha mira não estava boa, então eu preciso de um arco melhor pra mim mesmo. Ok, ok. Ótimo, ótimo. Muito obrigado. Vamos ficar com a carninha, com a cama, e com o meu olho de aranha, e com a crafting table? Só porque eu tô de bom humor hoje. Agora siga-me. Ok. Nós vamos pra um lugar muito especial. Eu acho que é por aqui mesmo, não é? Você não tá com medo aqui não, né? Eu tô meio que indefesa. Eu posso fazer um equipamento de... Não, não, não. Aqui pode... É... Alguma coisa... Só de pedra, só de pedra. Não, você não vai conseguir... Não, não, não se preocupe. Eu mudei de ideia, Bruno. Pode ficar com seus equipamentos. Eu posso mesmo? Pode. Mesmo? Sim, eu acho que aqui tá perigoso demais, você vai precisar deles pra se manter vivo. Eu posso deixar equipado? Pode, pode. É... Ah, Infinitron, 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 peraí. Deixa eu só dar... Eu não tenho flecha. Você jogou, Infinitron. Tem uma flecha? Dá uma flecha. Toma uma flecha aí. Infinitron! Saudade. Isso. Tá feliz, Bruno? Tô. Ótimo. Então, para o seu próximo... Para o meu próximo desejo é... Pula na lava ali. Oi? Pula na lava. Na lava? É, na lava. Aquilo ali, laranja. Brilhante. Ali? Aham. Ali mesmo? Esse lugar mesmo. Eu posso te dar até uma mãozinha se você quiser. Eu... Eu... Eu posso tirar os equipamentos? Não. Eu tenho que pular. Eu tô nível 70. Sim, eu sei disso. Você quer uma mãozinha por acaso? Não, não. Tô bem, tô bem. Ok, então. Pode ir. Isso. É. Posso sair? Aham... Eu gostaria um pouco de sair. Talvez... Mais 20 segundos. Tá tudo bem embaixo? Aham. Legal. Se quiser... Se quiser, você pode sair já. Ai. É... Ó, seu armadura tá quebrando? É o que eu tô ouvindo? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ó, eu esqueci de avisar que eu tinha tapado a saída. Infinitron! Ah. Ah. Você tá... Se encontrando com... O trovão por aí? Eu tô aqui meio na tela de respawn. Eu tinha... 64 mil... Minha pontuação, 476. É... Eu perdi o Infinitron, né? Ah... Eu acho que sim. Ok. Ah, é. E como eu quebrei minha cama, eu meio que spawnei... É... Então... É... Acontece. Eu perdi todos os meus níveis também, né? É... É... Então... Sim... Pois é. Você... Quer voltar logo pra sua casa? É... Eu... 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 Eu vou voltar, tá bom? Posso voltar? Uhum. Pode. Sinta-se livre. Finitron! Tem mais algum desejo, senhor? Ah... Eu tenho alguns ainda. Não se preocupa. Você vai ser recebido com vários desejos quando você voltar, bro. Tendo só um... Carrinho aqui, só pra eu poder voltar, tá? Ah, tu já tinha? É... A minha... A minha... A minha cama, né? Não tenho mais minha cama. Eu não tenho mais nada, na verdade, não. Eu perdi tudo na lava. É... Assim... É porque tu pediu pra eu pular na lava, né? E na lava, quando tu perde... O negócio tudo quebra e... É... Queima e já era, né? Pois é. A minha armadura quebrou, né? É... Ela quebrou. Então, você vai chegar? Porque já tá ficando de noite. Ih, eu acho que eu tô indo pro lado contrário. Eu tô indo pro lado contrário. Tô indo pro lado contrário. Ai, meu Deus do céu. Você vai voltar bem? Eu tô... Eu tô... Ou assim, eu tô aqui nas profundezas do inferno agora. Aham. Muito bem. Vamos entrar. É melhor a gente dormir. Eu tinha... Eu tinha 30. Hã? Eu tinha 30. Carnes? Aham. Ah, não se preocupa, cara. Você... Pode encontrar outros bifes por aí. Ah, mas nada. Tô com medo de qualquer coisa que eu colocar. Ele querer me matar. Oi? Oi? Que? Nada. Ah, tá. Por favor, por favor, por favor. Não faz nada com a estofa. Por favor. Não, eu não tenho planos pra estofa. A estofa é tranquilo. Não é estofa. Não, 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 não. Vamos dormir. Tá de noite. Vem. Não, não conta como um desejo. Eu desejo que isso não conte como um desejo. Tá legal. Então, é... Eu soube que você tem... Eu tava lembrando agora do início do episódio. Seu cavalo, ele tava bem protegido quando eu tava em cima dele e tudo mais. E eu reparei que você tem mais algumas armaduras lá em cima. Uhum. Aham. Então, é... Não sei se você sabe, mas a cor favorita do meu cavalo é azul. Hum, tem um rapaz aqui que faz negócio de couro? Não, 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 não. É... Eu quero uma roupa pro meu cavalo, entende? Não tem roupa de couro? Azul? Não, não, não. Pro cavalo, não. Hum. Eu acho que você sabe onde eu quero chegar aqui. Ali, Bruno. Olha, tá difícil. Ali. Isso. Ali. Pra lá. Aí. Isso. Vai lá. Vai lá. Vai. 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 Atrás de você. Tá quase. Tá quente. Pega ela. Você não quer ficar igual o meu, douradinho? Não, não, não. Ele odeia amarelo. Ok. Tudo bem? Então, vamos lá. Só pra botar a roupa nele. Tá frio. Ele tá... Coitadinho. Ok. Então, vamos lá. Vamos vestir o meu cavalo. Ele tá se sentindo com frio já. Ele aproveitando... Ele vai usar a minha armadura? Sua armadura? Eu acho que a armadura é dele agora. Não é? A de diamante? Sim. E a gente vai aproveitar que estamos indo pra lá pra já poder fazer uma outra coisa da minha lista de desejos. Uhum. Então, por favor, sinta-se livre. Aliás, não. Me dá aqui ela. Me dá aqui ela. Eu quero vestir nele. Eu mesmo. Vamos lá, amigão. Aqui, olha. Toda sua, cara. Você que é a sua cor favorita. Nossa, cara. Ele tá muito bonito. Não tá? Uhum. Ele tá muito bonito. Deve estar muito protegido agora também. Uhum. Que orgulho dele. Finalmente tá tendo um tratamento bom. Uhum. É, então. Vamos lá. É... Minha próxima... Meu próximo desejo envolve eles também. A gente vai apostar uma corrida. Uhum. Você só tá se ferrando nesse episódio, então eu acho que você merece alguma coisa. Uhum. Então, vencendo essa corrida, você não precisa mais realizar nenhum desejo meu. Tá bom, tá bom. Tudo bem, tudo bem. Perfeito. Se eu ganhar, eu não preciso mais realizar nenhum desejo. Ótimo. Então... Se eu perder, eu tenho que terminar. Isso. Isso. Tá. Nós vamos apostar uma corrida, Bruno. Uhum. E... Eu acho que podemos ir... O que você acha? Até a sua casa? Ou você prefere ir a um lugar mais longe, com uma vila, mais ou menos? O que você prefere? Eu vou te dar esse... Ó, eu acho que pode ser ali até a casa, porque o episódio já tá meio... Não, eu acho que pode ser até o lago, então, depois da casa. Aquele lago lá, que... Grandão lá, que fica a cruz lá do Herobrine. Esse mesmo, esse mesmo. A gente passa por ele. Ok. Tudo bem? Ok. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos apostar a sua corrida, vai. Não, não, não. Oh, o que você tá fazendo? Ué, não é pra apostar. Não? Uh, eu disse que você podia ir nesse cavalo? Eu acho que o Choquim se sentiu muito solitário nos últimos episódios. Ele merece um pouco de valor agora. Mas o Choquim, ele é lento. Eu acho que isso nunca te impediu de passar pela jungle com ele, nem nada do tipo. Você precisa honrar o valor dele. Ele só tem esse nome por causa de um outro cavalo. Você lembra? Eu lembro. Ok. Ótimo, então. De onde a gente começa? Pode ser daqui na frente mesmo. Aqui, ó. Tudo bem. Você tá pronto? Tô. O Choquim tá pronto? A gente vai até depois do lago, hein? Tá. Por onde? Pela ponte ou por fora? Vamos pela ponte. Vamos pela ponte. Tá. Certo? Preparado? Sim. Então... Vai! Tudo bem aí? Puxou aqui? Tá tudo bem, tudo bem. Ok, ok. Só tô olhando bem. Só pra saber. É... Acho que você deixou cair o negócio ali atrás. Você deixou cair o negócio ali atrás. Eu acho que não. Você deixou cair a espátula. 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 Ali. Volta pra pegar. Volta pra pegar. Tá lá atrás. Acho que eu não deixei cair nada, não. Deixou assim. Bom, eu acho que... Ó. Você voltou pra pegar a espátula pra mim? Porque... Parece que você... Não, porque o senhor não desejou isso. Ah, eu achei que você tinha voltado. Porque você tava na metade do caminho ainda. Eu sou... Um... Só isso. Bom, eu acho que eu ganhei. Pois é. Infelizmente pra você, eu terei que continuar com os meus desejos. Mas não se preocupa. Tá quase acabando. Ok, senhor. É... Eu só esqueci de te falar a recompensa de quem vencia isso daqui, não é? Tu falou que acabaria os desejos. É, não. Mas a minha recompensa... Qual seria, senhor? O vencedor dessa corrida, ele ia ganhar uma história pra ser contada pra ele. No caso, você perdeu. Eu posso contar uma história. Qualquer uma. Não é qualquer história. Aham. Tem uma história preparada pra você. Aham. Então, já tá... O sol já tá se pondo. Eu acho que a gente podia guardar os cavalos e se preparar pra isso. Sim, senhor. Porque... Ah, eu tô ficando com sono também. Vamos lá. Ok, eu posso guardar o Choquinho, né? Pode guardar o Choquinho. Choquinho, obrigado, Choquinho. Você foi incrível. Muito obrigado, Choquinho. Você foi incrível pra mim também, cara. Bom, vamos lá pro teu... Pro teu quarto, por favor? Uhum. Ou será que eu já devia chamar de... Meu quarto? Não, não. Bom, vamos aproveitar que tá de noite. Eu quero que você... Uhum. Que você me conte... Oh, fecha a porta ali. Não faz parte de um desejo, mas... Sua casa, né? Eu sei. É que, tipo, é a minha casa. Eu, teoricamente, eu poderia escolher deixar a porta aberta. Não, 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 não. Mas esse é o meu episódio. Ok, vamos lá. Eu... Não. O que você tá fazendo? Não é pra... Não, 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 não. Sai daí, não. Quem vai dormir aqui sou eu. Eu quero que você conte uma história pra mim. Era uma vez... Não, 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 não. Eu tenho uma história preparada pra você. Eu não te falei? Uhum. Não. Você sabe onde tem um baú que flutua? Lá do lado de fora da sua casa? Perto da estátua do Rapusco? Uhum. Eu quero que você suba lá. Ele tá flutuando lá. Eu quero que você pegue a história lá. Pra mim, por favor. Mas não tem mais a... A torre? Eu posso dormir pra ficar de dia? Não, não, não. Se você dormir pra ficar de dia, como é que eu vou dormir? Eu tô com sono agora. Então vai, Bruno. Por favor, pega a minha história, por favor. Ok. É... Tails. Sim. Do lado de fora da minha casa tem uma aranha e tem um mago. Hum... Complicado. É. Você tem blocos pra subir? Eu não tenho... Não tenho blocos o suficiente, eu acho. Devem ter blocos aí nos baús espalhados pela sua casa? Espero que sim. Eu já tô ficando cansado de esperar. Desculpa, desculpa, senhor. Ótimo. Mas é o que é que eu faço com um mago? Você dá o seu jeito. Mas eu não tenho armas pra... Você sempre deu até agora. Eu não tenho armas pra enfrentá-lo. Tá legal. Calma aí, eu vou te dar uma arma. Espera. Ah, você já tá subindo? Tudo bem. Perfeito, então. Você tem certeza que você vai alcançar o baú daí? Eu nem sei... Ah, tô vendo. Será que tem o suficiente? Eu acho que eu tenho. Ok. Eu vou estar te esperando lá... Lá deitado. Mas você não fechou a porta, né? Desculpe, senhor. Não ter fechado a... Da porta da minha casa. Quero dizer, a... A porta da minha casa. Ah, bom. Olha, achei que já tava me faltando respeito aqui. Não, não, não. É... Esse é o nome dela. O nome da porta é... Ah, tá. Entendi, então. Eu vou... Eu vou ficar aqui. Eu vi que você tem um frigobar cheio de... Coito, eu vou... Eu vou comer alguns aqui enquanto eu te espero. Ah, eu... Ih, você... Ah, você voltou aqui pelo menos. Porque... Como você caiu? Me explica. Não, eu... Eu meio que caí. Senhor, tem... Eu tô vindo pegar os blocos, só que tem um maguinho do lado de fora. Tá bom, calma aí. Eu vou te dar uma arma. Ah, não. Você tá indo embora já. Tudo bem. Ele tá meio que me atacando. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ela não vai te alcançar mais. Mas eu tô com um debuff de uma bola de ferro no pé. É porque você tá lerdo. Tá indo bem aí? Uhum. Tá legal. Vou te esperar aqui em casa. Ah, olha você ali. Olha, você consegue me ver daqui? Eu tô... Tô no teu terraço. Eu vou ficar aqui na piscina do seu terraço enquanto você tá aí. Uhum. Vamos lá. Você consegue. Cuidado pra não cair. Pera, é isso mesmo que eu tô vendo? Você tá usando blocos de ferro. Como você consegue, cara? O shift do meu teclado está com um problema, senhor. Ah, entendi. Isso dificulta um pouco a realização do desejo do senhor. Não, não. Tá tudo bem. Vai. Eu tô te dando energias positivas daqui agora. Você tem certeza que você quer esse desejo? Sim, é o que eu mais quero agora. Cuidado, tem umas pessoas te atirando flecha. Senhor. Ih, caramba. Por favor, senhor. Já pensou se essa pessoa fosse ruim de mira? Ih, caramba. Olha as flechas passando aí. Caramba, que pena que... Que bom, na verdade, né? Que essa pessoa é ruim de mira. Acho que você passou demais. Não passou, não? Não, não, senhor. Tudo bem, então. Manda ver. Você consegue. Tô te apoiando aqui de cima. Ih, a flecha quase que passa em você. Tá chegando aí? Estou tentando, senhor. Estou com muito medo de cair. Tá tudo bem. Você vai conseguir. Tem dois baús aqui. Um eu não posso mostrar e o outro tá dizendo esse aqui. Só que não tem nada. Não tem nada? Não, senhor. Ué, mas eu podia girar aqui. Ah, o livro tá comigo. O senhor gostaria de mais alguma coisa aqui de cima? Ah, eu gostaria sim que você pulasse daí pra você poder voltar pra cá pra contar a minha história, por favor. Pode pular. É mais rápido. Quando quiser, Bruno. Senhor, já estou dentro de casa, senhor. Mas você não pulou? Eu pulei. É o senhor. Você ia me chamar de quê? De arroba? Não, de senhor. Senhor bingoludo. Ah, tá. Ah, entendo, entendo. Ok. Então, toma aqui, olha. A história. Aproveita que já tá ficando tarde e eu quero dormir logo, por favor. História feliz. Isso, essa mesma. Esse é qual desejo, senhor? Esse, na verdade, é o meu penúltimo desejo. Que eu leia a história? Isso, era uma... Por favor? Em voz alta. Era uma vez um príncipe muito, muito, muito humilde. Sim. Que fazia de tudo para o seu querido amigo Breno. O príncipe fazia de tudo para Breno. Até que Breno concedeu dez desejos para o príncipe. O príncipe, então, pediu para Breno fazer uma série de trabalhos para o príncipe. Até que, no final, seu último desejo... Seu último desejo? Agora é o último? Exatamente. Foi para que o príncipe pediu para que Breno construísse uma casa para ele. Fim. Yeah! Eu amo essa história, cara. Eu amo como ela termina. Breno? Quer dizer Bruno? Eu não conheço nenhum Breno, senhor. Mas eu posso encontrar um Breno para construir uma casa para o senhor. Não, não. Eu acho que era uma metáfora para você, Bruno. Eu posso fazer essa casa... O quê? De qualquer jeito, senhor. Não, não, não. Eu quero a casa. Você tem uma mansão aqui. Você acha que eu quero uma casa de qualquer jeito? Com esse bloco de areia que você está segurando? Não. Eu tenho esse também. Não, 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 não. Eu quero a casa, Bruno. E eu quero uma bem bonita na montanha. Que pode levar mais de um episódio se você quiser. Pode ser no próximo episódio ou no próximo... Quando você quiser. Pode ser em outro episódio. Entendeu? Ok. E assim acabaram os seus desejos. Sim. Acabaram os meus desejos. Ok. Eu vou construir essa casa para você. Vai mesmo? Aham. E eu espero que vocês nunca mais deixem nos comentários. Coitadinho do Deus. Coitadinho do Deus. Tá bom? Tchau. Tchau.